E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, porém, rapaziada, eu tô um tanto assim preocupado. Mano, 2022 se iniciou, iniciou aí um ano maravilhoso, né? O ano começou lindo, porque olha esse tempo que tá aqui. Como que o ano não começa bonito com um tempo desse, né rapaziada? Só que 2022 começou um ano assim diferente. Um ano em que eu fui intimado pra fazer um teste de DNA. Isso mesmo, cês viram, né? No vídeo aí que eu falei sobre o exame de DNA. E eu quero dar detalhes pra vocês sobre o que foi que ficou combinado, né? Aí com a mãe da criança, que indicou que eu posso ser o suposto pai. E galera, além disso tudo, o ano ainda começou com uma cirurgia. De algo assim que eu nunca fiz e eu tô passando por uma experiência 100% nova. Que é a cirurgia que eu fiz de implante capilar ou transplante capilar. Não sei a melhor forma de falar. Não sei que foi retirado o cabelo da minha nuca e passado pra toda a minha cabeça. E meu pai fez a cirurgia também, né? Ele vai dar a opinião dele ali pra vocês. Só que agora eu quero que ele dê a opinião que ele deu pra mim a respeito desse negócio do DNA. Que eu falei pra vocês que eu ia contar pro meu pai. Eu contei, expliquei pra ele toda a história. Só que eu não gravei, né? E como eu tô começando esse vídeo aqui agora e ele tá aqui perto de mim. E eu acho que, não sei, mano. Ou eu tô imitando ele ou ele tá me imitando. Porque ele tá com a mesma naipe de camiseta que o meu. Que é a camiseta ou do Silvio Santos ou do Agostinho Carrara. Essa camiseta aqui, mano. Vocês estão curtindo demais, tá ligado? Pelo menos lá no Instagram vocês estão curtindo demais. Falando em Instagram, eu também agora tô no Telegram. Eu tô dando diversos prêmios pra vocês que me acompanham lá. São prêmios de 500, de 600. Prêmios até de 20 mil reais. Então, eu vou deixar o link do meu Telegram aqui na descrição desse vídeo. Vocês vão lá e me sigam e vão acompanhando, beleza? Eu acabei de terminar de carregar o carro porque eu vou sair. O Lázaro tá aqui, ó. Tá com a cabeça igual a minha. Ó, a cabeçona dele. Caramba, pai. Você vai ficar bonito, hein, velho? Você é louco. Agora a camiseta é a mais chave, né, pai? Fala aí. Mas agora fala aí do que eu te contei. Na hora que você melhorou da cirurgia aí. O que você tem a dizer desse exame de DNA aí que eu fui intimado? Você sabia, né, velho? Cada carro que você arruma, você arruma dez mulheres. Ah, não. Não é assim também não, né, pai? Ó, louco. Cada carro eu deixo algumas a pé, mas... Uma a pé. Mas tem umas que são gente boa, pai. Tem umas que são de bem, tipo... Não tem nem como não chamar pra comer um dogão assim. Demorou a aparecer alguma, né, pai? Vai falar que vai ser pai. O pai, o que os outros vão pensar de mim? Vai pensar que eu sou transante? Ah, tá. Mas, ei, você acha que tá certo fazer esse exame de DNA? Tem que fazer, né? Se ela tá falando que é teu, tem alguma dúvida, né? Não, ela tá falando que é supostamente. Suposta, mas... Ela tem dúvida se é ou não, né? Mas se for também, vamos... Eu não sei se eu tô preparado, não, pra... Se de repente eu tiver um filho, eu não sei nem balançar um bebê. Você falou que ia ter cinco filhos. Demorou a aparecer o primeiro, né? Ai, meu Deus do céu. Não, não, não. Vamos pensar positivo. E o positivo, vamos pensar que é o melhor pra nossa família, né? Se... Eu vou conversar mais com ela aqui. A gente selecionou algumas clínicas pra fazer o exame. Perguntei pra ela se dá pra fazer aqui em Londrina. Porque como eu fiz a cirurgia, eu não posso viajar. Aí eu arco aí com as despesas. E se não for meu, daí ela me devolve as despesas, né? Então, vou ver isso aí, mas... E se for meu, vamos assumir, né? Fazer o quê, né? Então. Primeiro de cinco, né? É. Se for meu, vai ser uma nova experiência, uma nova aventura, né? E um novo integrante pra família, né? Porque eu sou filho único. É eu, você e a mãe. Os irmãos da mãe têm uma tropa de filhos, né? Todo mundo tem um monte. Todo mundo tem um monte, então... Meu Deus, é de família, é isso? É herança? Pai do céu, não pode ser? Meu Deus, eu tenho 13 filhos, velho. 13? Meu Jesus amado, não. Isso aí tem que correr disso aí. Ó, vou explicar aqui pra galerinha o ocorrido. Mas eu vou também atrás de um óculos. Se você quiser, eu te trago um Juliette, pode ser? Se achar um bom lá atrás, né? Não tô nem saindo de casa, mas... Quando sai no céu... Tá arrumando um bom pro verão. Vamos ver o que eu encontro, né, pai? Bom, vou pegar o caramba aqui, rapaziada. Tá carregadinho, tá daquele jeito, ó. Tá na merona, a braba. Carregadorzinho aqui, filé, ó. Esse aqui é o carregador dela. Ele pede um pin toda vez que vai carregar, né? Ele coloca ele aqui. Aqui é o elétrico, do outro lado é a gasolina. Bom, primeiro de tudo, vamos dar uma ligadinha. Ó, pra vocês verem aí como que tá a carga dele, ó. Cheinha, rapaziada. Cheinha a carga do bicho, ó. Ó o verdinho ali. Vou baixar o brilho. Tá 100%. Vou fazer o seguinte. Vamos dar uma ligada nele. Aí. E vou colocar no Sport, né? Aí, pra começar o dia, né? E ó que legal isso aqui, ó. Vou dar um E-Rode pra segurar a carga nessa autonomia por enquanto, né? Vocês viram que aqui, ó. Ó, se eu acelerar no Code Start, não sobe o giro do motor. E esse é o ronco com o difusor aberto. Vou fechar. Dá uma diferencinha, não dá? Porque no Code Start o giro do carro é mais alto. Ó, na hora que esquentar, já consigo ligar. Vou abrir isso aqui. Do lado de abrir isso aqui, ó. Ó. Fica bem clean. Vamos ver se não vai pegar muito sol na minha cabeça. Tem que evitar tomar sol na cabeça. Então, vamos tomar cuidado. Vamos dar uma volta aqui. Vou explicar pra vocês mais a respeito aí do DNA. Vamos ver se eu consigo encontrar um óculos pra mim também. Será que acabou o Code? Acabou. Ó, rapaziada, ó. Difusor aberto. Difusor fechado, ó. A diferença, né? Ah, moleque. Vamos sair aqui de casa. Bora que bora. Naquele pique. Chama na rézinha aqui. Solta o freio de mão. Olha ali. O carro do meu pai tá ali. Mano, o carro do meu pai estourou, velho. A mangueira de gasolina. Pode apitar, trem. O carro do meu pai estourou a mangueira de gasolina. Meio da rua, velho. E o carro esgotou a gasolina. Agora ele não sabe o que faz. Vou tentar ajudar meu pai a encontrar uma oficina. Ou, de repente, sei lá, né, mano. Não é mesmo arruma. Não é mesmo macaqueia ali o carrinho ali. E arruma. Meu pai, ele tem receio de andar com a caminhonete. Né? A Maroca, ela tá à venda, mas eu ainda tô com ela. Tem receio de andar, não sei por quê. Falei pra ele. Se quiser pegar, só meter marcha. Estranho, né, rapaziada? Tem acontecido isso? Bom, vamos nessa? Bora lá. Rapaziada, a cada momento o meu estilo dá uma mudada, hein? Acabei de passar numa loja de perto do lago. Comprei esse óculos aqui, né? E tô levando o outro pro meu pai também. Igualzinho. Mandei uma foto pra ele. Ele falou que ele criou igualzinho. Ó. Ficou style, rapaziada. Gostei desse óculos, hein, mano? Gostei desse óculos. Cada hora eu tô com um acessório novo, hein? O que que eu tô parecendo aqui agora, hein? Cabeçudo. Cabeça inchada. Cabeça raspada. Camiseta do Silvio Santos. Inimigo da moda. E o óculos. Gostei desse óculos, hein? E tirando que tipo... Nossa, eu tô sentindo que no sol aqui, tá dando uma aliviada boa. Tipo, no jeito que força o olhar, sabe? Então top demais, velho. Agora, igual eu tava falando aí pra vocês, né? Respeito aí do DNA. Vou pegar essa palinha aqui. Que eu tô indo numa farmácia pra comprar... Acho que é antibiótico, não sei. É um remédio que... Ó, esse apito do carro é quando tem alguém muito perto. Quem que tá perto de mim? Dá licença. Ó, eu... Tem que comprar um remédio que o doutor Pedro passou. É... Pós-cirurgia, sabe? Ó, tá aqui o papel. Deixa eu parar aqui na sombra. Ai, meu Deus, se não abriu. É esse Predisonina, que tem que tomar de 12 em 12. Por 3 a 5 dias. No meu caso, tá fazendo quantos dias aí, ó? Eu fiz a cirurgia na terça. Quarta, foram um dia. Às 5 da tarde, foi um dia. Quinta, dois dias. Sexta, três dias. Tô no quarto dia. É de 3 a 5 dias. Então, eu vou comprar mais ali, porque não tem mais. Acho que é Predisona, nome? Não sei, eu não lembro o nome. Eu sei que eu preciso tomar ele agora já, meio-dia. E meu pai também vai ter que tomar, né? Por até 5 dias aí. Serve aí na recuperação, né? Então, vamos passar ali. Agora vamos falar do DNA, rapaziada. O que que rola tudo isso aí? O que que eu tô pensando? Vou falar aqui pra vocês. Deixa eu só tomar cuidado pra não bater o carro aqui. Ó, vou encostar ali. Daí eu converso com vocês um pouco. Bora, 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 bora. Meu Deus, tá uma zona ali, velho. Como que eu paro ali? Meu pai, como sempre, tipo, muito simples, muito direto. Bom, meu filho fosse eu, é papai. Vai ter que assumir. Na família que eu venho, rapaziada, a gente não corre de responsabilidade, assim, né? Infelizmente, tem bastante pessoas aí no mundo que correriam, outros assim. E eu acho que eu jamais teria coragem de fazer um negócio desse, né? Tirando aí o fato, né? Que a suposta mãe aí... Vou te contar, meu amigo. Ai, ai, ai. É que assim, aconteceu, né? De eu ficar com essa menina. Uma menina muito gente boa, tá ligado? Que deu uma vibe, assim, muito boa na época. Depois disso, a gente, basicamente, não se falou mais, não saímos mais. Até o momento dela vir e contar isso daí pra mim. E eu confesso, eu fiquei bravo na hora. Eu fiquei, mano, fiquei pistola. Falei, não, não é possível, não tem como. Porque aconteceu o imprevisto, porém, né? Eu já corri pra uma farmácia, comprei uma pila do dia seguinte. Então, isso, meio que me dá a entender que eu não sou o suposto pai, né? Só que, eu não sei. Porque, mano, é uma mulher muito bonita, né? Uma mulher muito bonita. E, mano, vou falar pra você. Mulher, velho, faz assim, rapaziada. Chove homem em cima, né? Tem aquele ditado. O homem, se ele estiver carente, se ele estiver precisando ali de alguém pra acasalar, ele tá ferrado. Ele tem que ir pra guerra, ele tem que lutar. E vou te falar, pode ser famoso, pode ser até jogador de futebol mais top do Brasil, mano. Na raça, é mais difícil que uma mulher. Agora, você pensa uma mulher bonita, né? Bonita. Traseira marca da Porsche. A frente marca da Porsche. Rosto bonito. Mulher faz assim, né? Mulher faz assim. Estrala o dedo, posta lá no Insta lá. Ai, que tédio hoje. Pronto, né, rapaziada? Então, por isso que, tipo, que eu fico meio assim, né? Tipo, teve pro dia seguinte. E, talvez, não tenha sido só eu aí, né? Durante o ano aí que acabou ficando com ela. Não que ela tenha ficado com porre de gente. Mas, pode acontecer, né? Eu preciso falar mais com ela a respeito disso, né? Eu já tô praticamente com a data do exame aí marcada. Eu vou tentar gravar pra vocês. Vou tentar gravar. Naquele modelo, qualquer coisa, eu tampo a cara. Tampamos a cara de quem vai fazer o DNA. Até porque minha vida é pública, né? Então, tipo, eu acho que seria interessante mostrar isso aí pra vocês. Bom, vocês viram aí a opinião do meu pai. Deixa aí nos comentários o que vocês acham disso aí. E é isso, mano. Vou comprar meu remedinho aqui agora. Vou comprar remédio pro meu pai também. Porque meu pai fez a cirurgia anteontem. E ele vai precisar desse remédio aí também. Vamos começar aí mais um dia aqui no canal. Deixa o like aí que ajuda a gente bastante. Se inscreve e vai acompanhando aí os vídeos de 2022, beleza? Bom, eu venho nessa. Muito obrigado a todo mundo. E até a próxima. E é nóis. Valeu e fui.